Se você não me quiser a metade Não tem como eu ajudar a metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Eu não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de te machucar Já tenho meu perdão Tô aí esperando o quê? Eu quero viver Só quero que você seja feliz Com, sem mim E quando der saudade por dormir Com, sem mim E quando perceber que eu tô E quem vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é o fim Sem mim É paixão de barbinei Meu nome é Genina Bi Piripiri Montreal Music Shop A melhor loja pela internet Acesse o site E se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Te deixo livre pra viver Eu não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de te machucar Já tenho meu perdão Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com, sem mim E quando der saudade por dormir Com, sem mim E quando perceber que eu não tô E quem vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é o fim Oh, 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 sem mim Oh, paixão de barbinei Você é Chaguinha, desejo Cuidado forró do Piauí Nome de baita, print Gbw, mídia Climatic, climatizadores Climagem, pê Papizeiro Papizeiro, bom Bora ler os CDs, bora play